Fala gurizada, beleza? Sexta-feira, iniciando mais um fim de semana aqui no Magic Noobs, vamos já direto com o nosso G-Sky Control. Lembrando que essa lista aqui é a mesma lista de segunda e de quarta-feira, eu vou esperar vocês comentarem nesse vídeo, e aí pelo domingo eu reúno as sugestões de vocês e modifico a lista, eu monto uma lista nova, entre aspas, com a sugestão de vocês, pra gente ver como é que o deck vai ficar, certo? Sempre lembrando que eu não sou um bom jogador de controle, mas eu acho o deck muito legal, acho muito gostoso de jogar com o G-Sky, então, bora lá. Estamos no play, a gente tá aqui com todas as manas que a gente precisa por enquanto, os nossos drops são bem altos, na quarta-feira eu muliguei uma mão razoavelmente parecida em termos de custo de mana convertido, porque a gente não tinha ação nos primeiros turnos, porém a gente tava no draw, certo? Eu acredito que... É uma decisão difícil, cara. Pra eu fazer alguma coisa com essa mão aqui, só no drop 5. O nosso drop 4, ele tá prejudicado ainda com a dragonete, porque eu não tenho fonte azul. Mas eu tenho visão daqui, meu irmão. Vamos manter, cara. Vamos ver o que dá pra fazer aqui. Vamos tentar uma abordagem diferente. Entra virado, passamos a vez, a gente não sabe do que o nosso amigo tá jogando. Planície, passou a vez, Niv-Mizzet, não é o que eu queria. Fazemos aqui um retiro da falésia, passamos a vez. Não temos nada que a gente possa fazer por enquanto. Ok, ele está de Boros. Outra visão daqui, meu amante, não é o que eu quero. Bom que o cara não tá tendo início muito explosivo também. Ele deve estar com aquele Boros Winnie. Olha só, chefe de guerra da legião, cara. Ok. Aqui está a nossa fonte azul. Excelente. Vou pagar dois pontos de vida aqui. Fazer a nossa dragonete. Pelo menos a gente tem um bloco, né? Damos um draw. Clarinha, esordecedor. Excelente draw. Vamos ver o que ele faz aqui. Ele pode fazer Adanto. Ele pode fazer criaturas de baixo custo. Pode fazer uma história de Benália. Não, ele fez um tribunal do conclave. Ok, não tem problema. Ele exilou a nossa dragonete. Vai bater quatro aqui. Não, vai bater cinco, na verdade. Nós vamos a doze. Porém, a gente tem aqui o clarim ensordecedor para limpar a borde. Não vou usar a nova purificadora, porque ele pode ter criaturas maiores. E eu posso também destruir o conclave dele. Passamos a vez. Duas manas abertas aqui. Ok, ele fez o memorial, a glória, reforços heróicos. Vou bater quatro. Tudo bem. Nós vamos a oito. Bastante agressivo o nosso amigo. Agora aqui o esquema é o seguinte. Eu preciso dar um jeito de lidar com esses bichinhos. Ou eu posso também levar a pancada, fazer o HAL. A gente vai a seis. Aí dois lightning strikes nos matam. Nos matam. Fala direito, rapaz. Mas eu não me sinto muito bem em fazer uma nova purificadora para matar duas fichas 1 barra 1. Então eu acho que é uma jogada de risco. Mas eu me sinto mais confortável com isso. Ótimo, ilha. Próximo turno aí a gente tem o Niv-Mizzet. Se ele fizer mais criaturas aí, sim, eu faço a nova purificadora. Ele não pode fazer o reforços heróicos. Senão a gente perde. Ok, terreno. Ok, perdemos. Vai bater oito. Foi uma jogada arriscada, eu sei. Mas como eu falei, eu não me sentia muito confortável usar a nova purificadora. É um risco que a gente corre e faz parte. Vamos jogar mais. Essa partida foi muito curtinha. Deixa aí nos comentários se vocês tomariam essa atitude um pouco mais arriscada. Ou se vocês gastariam cinco manos para matar duas fichas 1 barra 1. Tudo bem, a gente estava com oito pontos de vida, mas... Era uma aposta que a gente tinha que fazer. Aí eu acho que depende... Eu particularmente não vejo como uma jogada certa ou errada. Eu vejo como perfil de jogador. Um pouco mais arriscado, um pouco mais conservador. Não vejo isso como um erro. Mas eu posso estar enganado. Quem tiver mais conhecimento aí do deck, por favor, elucide a questão aí nos comentários. Então aí, aguardando o nosso adversário. Ok, estamos aqui contra a Obaha Saria, que estamos no draw. Mas agora nós temos early game, né, cara? Agora nós temos um pouquinho de early game. Então vamos manter essa mão. Ok. Steam Vents. Virada. Outro Boros. Tudo bem. Fortaleza Glacial. Passamos a vez. Ele vai bater três aqui, nós vamos a dezessete. Não vou usar o golpe da justiça agora. Mártir do Crepúsculo. Quando ele morre, cria uma ficha branca ou barra um, o vampiro com vínculo com a vida. Ok. Meu turno. Montanha. Passamos a vez. Vou deixar o Ionizar aberto aqui, por uma possível história de Benalha. Chefe de Guerra da Legião. Vou fazer uma sabotagem sinistra aqui, para poder usar o Vigiar. Outro sabotagem sinistra. Ok. Pode ser. Outro Counter é sempre bem-vindo. Ele vai bater cinco, nós vamos a doze. Vamos fazer aqui uma função Sagrada virada, para não perder mais vida. Ele vai bater mais cinco, nós vamos a sete. Desembarque da Legião. Ok. Não me importo com isso. Fez uma fichinha. Outro Mártir do Crepúsculo. Vamos dar um Ionizar aqui. Próximo turno agora, a gente tem a Dragonette. Então a gente faz aqui a Cascata do Enxofre. A Dragonette, que está dois barra quatro. Damos um Draw. Nova Purificadora. Ok. A gente vai blocar aqui o Vanguarda de Adanto. Ele não pode fazer... Não tem como fazer o reforço dos heróicos, né? Ele se lava. É muito ruim. Ele vai bater seis, a gente vai a um. E aqui a gente perde, né? Porque eu faço nova Purificadora, ele paga quatro de vida. O Vanguarda fica... Aqui, ele ainda vai criar ficha depois que eu matar isso aqui. Ok. Aqui é GG, né, gurizada? Aqui é GG. Vamos ver se ele se toca. Mas ele ainda vai ter a fichinha aqui, né? Então, tanto faz. É, GG. Vamos para a terceira partida de hoje. Caramba, gurizada. Eu jogo muito mal de Jeskai, cara. O que eu estou fazendo de errado? Me ajudem aí, por favor. Mas, gurizada, crítica construtiva, vai? Sempre na crítica construtiva. Não seja aquele babaca que vem no comentário e diz que você joga muito mal. Ninguém aqui é pro player. Então, aceito todas as críticas, todas as sugestões. Mas, construtivamente e com educação. Estamos combinados? Então, tá bom. Vamos ver a terceira partidinha. Ok, achamos o nosso adversário ou adversária. Estamos contra o Sailor. Ok, a nossa mão. Já aprendi a lição. Ainda mais no draw. Essa mão aqui não tem como manter, cara. Não há condições de manter essa mão. Pelo menos no meu ponto de vista. Vamos ligar. Ok. Essa mão aqui está mais interessante. Land. Beleza. Memorial à Loucura. Eu vou fazer Retiro da Falésia, que é a única land que entra virada, por enquanto. As outras duas cheques entram em pé depois que eu botar Ilha. Bueiro de Vapor, cara. Então, aqui eu consigo... Não, cara. Eu vou fazer Ilha para deixar o Golpe Relampejante aberto. Caso ele faça aquela criatura 1 barra 3 lá, que ganha vida quando explora. Xamã Lumisporia. Eu não acho que eu vá usar o Lightning Strike nisso. O Golpe Relampejante nisso. Eu acho que aqui a melhor jogada é fazer o Bueiro de Vapor virado e passar a vez. E aí, jogar agora em função do que ele faz nesse turno. Ok. Vai bater 3. Nós vamos a 17. Arpoador Crawl. Ok. Eu acho que aqui, cara, talvez seja já interessante a gente fazer o Clarim Ensurdecedor. Porque ele vai bater 6 no próximo turno. E a gente vai a 11. É, vamos fazer isso. 11 eu já acho uma quantidade de vida um pouco complicada da gente manter aqui. Próximo turno a gente já tem mana para o Raul e para o Teferi. Ele só passou a vez. Excelente. Então eu acho que aqui é interessante fazer o Teferi. Mesmo que ele tenha Vrascas Contempt, nós temos Redundância na mão. Compramos uma carta. Ok, tudo bem. Ainda assim, temos um Draw e um Golpe Relâmpagante aberto no próximo turno. Além de ter um outro Teferi. Vamos desvirar aqui e aqui. Ok. O que a gente faz aqui? Nada, né? Vamos só receber aqui o turno. 3, 6. Eu posso fazer um Busca por Ascanta. Ou eu posso fazer outro Raul. O Raul não, o Teferi. Vamos ver o Teferi. Eu tenho visão da Kimiomante aqui. Vamos ver se ele tem Counter. Não, não tem. Ou tem e não quis usar por qualquer motivo. Vamos darmos mais um Draw aqui. Hélice de Lava. Não sei se isso vai ser muito útil. Não me parece que ele tenha criaturas aqui. O nosso amigo do Sultai. Ancião Renascido. Ok. Destruiu o nosso Teferi. Provavelmente ele vai pegar de volta, né? Aqui o que seria bom? Uma nova Purificadora. Olha aí, hein? Nova Purificadora para não correr o risco dele pegar o nosso Teferi. Passamos a vez. Próximo turno, se vier Land, eu consigo fazer Ascanta e o Raul. Caso contrário, eu faço só Ascanta. Vivian Reed. Ok. Nossas Canta aqui morrerá para Vivian Reed. Então o que a gente faz aqui? Chama o número Sporeo. Ionizar. Vamos fazer o Raul aqui. Vamos tentar subir. Sabotagem sinistra ou nova Purificadora? Eu tenho o Ionizar na mão. Mas eu também tenho um golpe relampejante e ela sigilava para os bichos dele. Vamos pegar uma Sabotagem sinistra aqui, né? Eu acho mais interessante. Ok, olhou as quatro do topo. Vai pegar uma Lend ou uma criatura. Colocou na mão. Pegou uma Floresta. Chamando uma Sporea. Ok, ele ainda tem terreno aí para o Ancião Renascido, se ele tiver. E tem. Caralho, velho. Caralho, mano. Agora veio a nossa porcaria de Land. Vamos fazer aqui umas Canta. Para forçar ele a usar o menos 3 da Vivian Reed. Passamos a vez. Vamos descartar aqui uma Visão da Kimiomante. A gente pode usar ela no Jump Start, no Recarregar. Caralho, as quatro do topo. Próximo turno ele dá um Ultimate da Vivian Reed. Ok, revelou um Pântano. Vai fazer um Pântano. Vai bater 3. A gente vai a 14. Não me preocupo com isso. Druida do Capote. Pode entrar. Um Morfão. Um Morfão não pode entrar, cara. Visão daqui, minha Mante vai para o cemitério. Aqui eu vou dar 3 de dano na Vivian Reed. Para prevenir que ela dê o Ultimate dela. Sabotagem sinistra. Vem para o Grimório. Vamos flipar as Canta. E vamos... 3, 4, nós vamos a 10. Ai, que dificuldade. Ele vai pegar agora o Teferi. Quantos Teferi nós temos aqui? 1, 2, ok. Ele está praticamente comprando 3 cartas por turno. Não vejo um cenário muito positivo onde a gente possa ganhar e reverter esse jogo. Talvez com o Nivy Mizzet. Muldrota? Muldrota, não. Dragonete. Ok, dragonete. Pode ser. Terreno. Brotodonte. Não entra. O lance aqui é o seguinte. Eu vou fazer a dragonete. E possivelmente ele vai matar com a Vivian Reed. Ou ele pode dar bounce com o Teferi para upar a Vivian Reed também. Também é uma possibilidade. Eu vou fazer ela para dar um draw. Veio outra dragonete. Vamos fazer as duas então, né? Porque daí ele é obrigado a fazer alguma coisa. Boeiros de vapor. Entra virado. Passamos a vez. Talvez ele dê bounce numa... Não, ele comprou carta, mano. Ok. Ele vai matar uma dragonete. Dando menos três da Vivian Reed. Não, cara. Olha só. Por que, irmão? Por que isso? Ah, porque você tem um chupa-cabra. Entendi. Você tem dois chupa-cabra? Você tem dois chupa-cabra. É óbvio que ele teria dois chupa-cabra. Como ele não teria dois chupa-cabra? Vai bater quatro. Nós vamos a seis. Vai desvirar dois terrenos. Espalhar a essência. O que é que o nosso Ascanta revela? Poderia ter pego o Hélice de Lava. Eu mataria duas criaturas. Ele bateria três no próximo turno. Mas é... Não tem muito o que fazer aqui, né? Dois, quatro, cinco. Vamos bater aqui. Bater não. Vamos matar esse bicho aqui. Ok. Passamos a vez. Estou continuando o jogo aqui só por educação. Se o jogo já está ganho. Para o nosso adversário, no caso. Ok, ok. Ele vai bater no mínimo cinco. Terreno. Mudrota, não. Pelo menos a gente está incomodando ele, né, cara? Isso é o que importa. Um mofão. Veja só você. Vai bater cinco. Nós vamos a um. Nova purificadora. Desvirou dois terrenos. Vamos... Vamos... Eu poderia comprar aqui? Não. Cancelo. Vamos buscar com as cantas. Com as cantas é mais fácil. Ok. A gente poderia matar... As três criaturas dele. Mas o mofão... Ainda assim sobreviveria. No entanto... Ainda a título de... Educação. Vamos... Lutar até o fim. Aqui. Passamos a vez. GG. E concedemos. Bom, gurizada. Não foi uma semana muito produtiva em termos de vitórias. De qualquer maneira, desde a segunda-feira eu venho dizendo que a ideia aqui é vocês me ajudarem a melhorar o deck. Então eu conto com as sugestões de vocês, com as dicas de vocês e com a educação de vocês. Sempre com muita educação. Beleza? No fim de semana, a gente volta aqui para usar a lista sugerida por vocês. Vocês podem dar sugestões de cartas, né? De... Ah, eu quero... Acho que seria mais interessante botar tal carta em um lugar de tal outra. Ou vocês podem colar uma lista de GESCAI aqui nos comentários e a gente vê o que a gente faz. Beleza, gurizada? Eu espero que todo mundo tenha um excelente fim de semana. A gente se fala no próximo vídeo. Um abraço e... Até a próxima. E até a próxima.